Sim, tu sabes que esse ano eu encaro o Enem Tenho que manjar das ligações Ah, então se liga na dica que agora vem Basta ver as classificações Se tem um metal ligado a uma metal Ligação de íon, cátion, ânion e tal Cátion vem na frente, na sequência o ânion Já, já na covalente, ligação normal Compartilha elétrons um de cada qual E se for os dois de um só é coordenada Que esquisito Na sala de aula tudo é tão facito Mas quando eu que faço fica dificito Acho que eu quero um professor comigo Que esquisito Meta por metal parece até que é mito Mas ela existe, o professor tem dito Isso está provado até em manuscrito Quero ver metal ligar com outro metal bonito Oro 18 quilates Minha liga favorita Deixa-me te ensinar onde é que está o perigo O metal conduz corrente Você pode tomar um choquito Na iônica vai transferindo-lo Outra compartilhando-lo Metal é mar de elétron Agora eu tô entendendo-lo Sabes que é o elétron que se envolve nesse bum bum Mas minha cabeça tá pirando agora bum bum Vou te provar agora para ver como cê sabe A metal com a metal Me responde antes que acabe Compartilhamento é covalente agora babe Raciocínio lento aqui já não cabe Facito, facito, olha que facito Nós vamos montando poquito a poquito Conta os elétrons, só os de valência Depois posiciona, vai com paciência Facito, facito, olha que facito Vamos colocando parzito a parzito Comece entre eles, depois eu completo De fora pra dentro, lembra do que teto? Que esquisito Na sala de aula tudo é tão facito Mas quando eu que faço fica dificito Acho que eu quero um professor comigo Que esquisito Metal com metal parece até que é mito Mas ela existe, o professor tem dito Isso está provado até em manuscrito Quero ver metal ligar contra um metal bonito Ouro 18 quilates Minha liga favorita Favorita, favorita baby Deixa me te ensinar Deixa me te ensinar onde é que tá o perigo O metal conduz corrente Cê pode tomar um choquito Que esquisito Quero me fumar, talvez eu fique rico Mas tá bem difícil de entrar amigo Então vem agora estudar comigo Facito, facito, olha que facito Nós vamos montando Acho que eu quero um professor comigo Que esquisito Metal com metal parece até que é mito